Meu nome é Adriano Albuquerque Gomes, eu faço parte daquele grupo de pessoas que apoia a TVT e a Rádio Brasil Atual. E a gente faz isso porque nós acreditamos que é possível oferecer resistência frente a tudo isso que está acontecendo no país. Então é muito importante fortalecer a TVT e a Rádio Brasil Atual, porque só por meio delas é que vamos poder debater as questões, é que vamos poder entender as coisas que estão acontecendo no Brasil. Então é muito importante, é importante mesmo fortalecer esses meios de comunicação, TVT e Rádio Brasil Atual, e eu penso que você também deve fazer o mesmo, você deve apoiar a TVT e a Rádio Brasil Atual como resistência.